Fala, meus queridos, sejam bem-vindos aí, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com nossos amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Por exemplo, eu peguei o vídeo do Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ele foi muito bem, né, mas você tem que entender que o Eduardo Bolsonaro, ele não pode falar tudo. Então, eu peguei parte do vídeo do Eduardo Bolsonaro, coloquei em inglês e falei as coisas que o Eduardo Bolsonaro não podia falar, né? Então, tudo aquilo que o Eduardo Bolsonaro não podia falar, eu falo e fiz inglês e mandei aqui pro pessoal nos Estados Unidos. Então, você precisa, se você conhecer alguém que fala inglês, alguém que mora nos Estados Unidos, você tá nos Estados Unidos, você precisa colaborar com esse canal em inglês nosso, para que a gente alcance o povo inglês, chegue a eles as barbaridades que acontecem hoje no nosso Brasil, né? Uma coisa assim de país, de ditador mesmo, mas aquele país ditador tupiniquim, né? Basicamente isso. Pera, 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 vai lá. É só um ditador que faz isso com a imprensa. Esse deboche de não respeitar, de não responder, isso é coisa de ditador. Peraí, peraí. Porque... Peraí, o jornalistazinho da Globo, peraí, 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 eu quero entender, vamos, pessoal, vamos entender o jornalista da Globo aqui. Peraí, peraí, você tá dizendo que quando um presidente não responde a um jornalista, faz esse deboche, faz deboche, isso quer dizer que ele é um ditador? É isso que eu tô ouvindo? Ele é um ditador? Somente um ditador faz isso com os repórteres? É isso que a gente tá ouvindo? Eu quero prestar atenção. Volta aí, volta aí. Fala de novo aí, camarote, fala aí. É só um ditador que faz isso com a imprensa. Só o ditador. Esse deboche de não respeitar, de não responder, isso é coisa de ditador. Isso é coisa de ditador. Porque num país livre, que imprensa é respeitada, um presidente não estaria fazendo graça, jossa... Peraí, 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 vamos parar aqui, para, 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 peraí, vamos lá, vamos lá, peraí. Já são prédios de decreto que institui o programa de democracia... Vamos dar início ao... E se eu puder ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível. Muito obrigada. Muito bem, pessoal, vamos lá. Bom dia a todos. Parabéns à ministra e à senhora do presidente Lula e de testemunhos públicos de cada unidade regional. Obrigado, ministro. Ué, não respondeu. O Lula debochou da jornalista. O Lula debochou da jornalista. O Lula não respondeu. Então, peraí, peraí, o Maduro, ele debocha de um jornalista, ele não responde a um jornalista. Você chama o Maduro do que ele é, um ditador vagabundo, bandido, traficante de drogas. Concordo. Mas e o Lula? O Lula não fez a mesma coisa? Ah, mas o Lula você não pode chamar por causa do Pix? Ah, entendi. Se chamar o Lula do que ele é, o Pix não cai. Entendi. Porque se você... Pessoal, você vê que ele falou exatamente. Um presidente não pode fazer deboche. Debocharam da jornalista. Vaiar uma jornalista. E ele tem que responder. Não respondeu. Não respondeu. O amaldiçoado, o presidente amaldiçoado que o Brasil tem hoje, não respondeu. Engraçado. Ontem, alguém me criticou, falou que não pode chamar o Lula de amaldiçoado. Porra, se o cara é amaldiçoado, eu vou chamar ele de quê? Mas vamos continuar aqui. Vamos ver o hipócrita falando. Vai lá, hipócrita. Fala aí. O ditador que faz isso com a imprensa. Esse deboche de não respeitar, de não responder, isso é coisa de ditador. Porque, num país livre, em que imprensa é respeitada, um presidente não estaria fazendo graça, jossa. Não estaria fazendo esse sotaquezinho. Estaria respondendo seriamente as questões. E quando ia começar a eleição, ele viu ali, ditador, não tem medo de imprensa. Porque, no país dele, não existe imprensa livre. Então, manda seguir o carro. Isso diz muito sobre o ditador. E no Brasil existe imprensa livre, pessoal? No Brasil exige imprensa livre no Brasil? A Globo tem que falar bem do Lula, senão o Pix cai. A Jovem Pan teve que trocar todo o quadro de jornalista, porque senão seriam cortados da televisão. Existe imprensa livre hoje no Brasil? O Alando Santos teve o seu canal de imprensa cortado, derrubado. Paulo Figueiredo não pode mais fazer vídeo no Brasil. Faz vídeo, mas não alcança no Brasil. O Constantino não pode fazer vídeo, não alcança no Brasil. O Brasil tem imprensa livre? O Brasil tem imprensa livre hoje? Não tem. O Brasil não tem imprensa livre. Ele está sorrindo porque ele está na Globo. E na Globo é só bater na oposição e chupar as bolas do Lula que você recebe Pix. É só isso. Por isso que ele está felizinho. Vamos lá. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Isso fala sobre ele. Essa é a primeira questão. Então, o retrato que o Ricardo traz do ditador é justamente a essência dele, de alguém que não consegue falar com a imprensa. E deixa o presidente Lula numa situação muito difícil. Porque foi o presidente Lula que reabilitou politicamente o ditador aqui na América do Sul. Porque ele estava um páreo. Inclusive na esquerda sul-americana. Os presidentes democráticos de esquerda do Chile e da Colômbia tratavam Maduro como ele de fato é. Um ditador. Mas o presidente Lula reabilitou. Ao fazer isso. Ah, não. Porque trazer. E ainda com a lógica de que tem democracia, que tem eleições. E depois criou o termo democracia relativa para justificar o que estava acontecendo. Justificar o injustificável. Justificar o injustificável. Você começa a reparar, pessoal, que ainda é pouco. Ainda estão chupando as bolas do Lula. Mas está cada vez mais eles dando beliscadinha no Lula. Beliscadinha no Lula. A hora do Lula vai chegar, pessoal. Esses ditadores que agora o petista faz tatuagem na bunda. O petista agora. Tatuagem número um do petista. É a cara do Alexandre de Moraes. Eles são apaixonados pelo Alexandre de Moraes. Amanhã a ditadura vai chegar no PT. E eles vão chorar. Eles vão chorar. Eles que tanto aplaudem a Globo. Eles que tanto elogiam a Globo. A Globo vai apontar o canhão para eles. E eles irão chorar. É questão de tempo. É questão de tempo da Globo entender que é o seguinte. Olha, nós vamos ter que falar mal do Lula. Nós teremos que começar a falar a verdade. Porque as pessoas já estão percebendo. As cagadas que Lula está falando. Essas falas antissemitas. Essas falas de ódio. Essas falas racistas despertaram o sentimento antipetista. E agora o sentimento antipetista é bom para a grande mídia ganhar views. A grande mídia vê que o sentimento antipetista entra na jogada. E a mídia começa agora a ganhar o seu pão no sentimento antipetista. Então isso aqui é coisas que começam a acontecer cada vez mais claro. Tenho mostrado a vocês. É críticas que você não via ano passado. Críticas que você nem pensava que você viria no começo de 2023. Nem no seu... Cara, no Wildest Dream você pensaria nisso. Vamos lá. Mas tem mais. Tem mais. Aqui mais forte ainda. Vamos lá. A expectativa é pura ingenuidade. Uma ingenuidade até pigosa. Lula não tem nenhum problema com ditadores. A história mostra isso. Já uma longa história. Lula sempre foi um avalista de ditadores amigos. Da ditadura em Cuba, da ditadura na Venezuela, da ditadura na Nicarágua. Hoje é um avalista da ditadura de Putin na Rússia. Ele não é contra ditaduras. Depende da ditadura. O discurso da democracia de Lula é um discurso puramente doméstico voltado contra o bolsonarismo. Ele não tem nada a ver com convicções democráticas. É um engano. É um engano de boa fé. Mas é um engano imaginar que Lula está sendo vítima de uma armadilha de Maduro. Não. Lula é um participante consciente de uma farsa na qual Maduro aceita um acordo para eliminar as sanções americanas contra a Venezuela para depois trair esse acordo que ele aceitou ou não pela primeira vez. Essa farsa conduzida por Maduro tem como coadjuvante consciente o presidente brasileiro. Eu digo coadjuvante consciente porque é um erro tratar Lula como um bom selvagem, como um ingênuo de boas intenções, mas um tanto inculto que não entende direito o que está acontecendo. Ele entende perfeitamente o que está acontecendo. É inteligente e culto. Ele faz parte conscientemente da farsa de Maduro. Essa farsa envolve realizar eleições, mas não eleições democráticas. Lula já disse em outra oportunidade que a Venezuela era muito democrática porque faz muitas eleições. Ditaduras fazem eleições. A ditadura brasileira fazia eleições. A ditadura de Putin faz eleições e se prepara para fazer uma eleição agora. Ditaduras fazem eleições que não são eleições livres e que têm resultados de cartas marcadas. É isso que Maduro está programando fazer com atos muito claros nessa direção e Lula é o coadjuvante dessa farsa que Maduro prepara. Coadjuvante da farsa que o Maduro prepara. Ai, rapaz, o Lula é uma farsa. E ele fala muito bem. Eu gostei das coisas que ele fala aqui no sentido que é o seguinte. O Lula, vocês têm que observar o Lula e saber quem Lula verdadeiramente é. O Lula, quando ele fala, é método. O Lula não é um inocente. O Lula não é uma criança. O Lula já é a terceira vez que ele está como presidente. Então, o Lula sabe o que está fazendo. Essas idiotices do Lula são premeditadas. Essas estupidezes são premeditadas. Esse ódio aos judeus é o que ele sempre teve. Ele viu uma oportunidade agora de se separar, de uma vez por todas, do Ocidente. Só que ele viu que ia dar merda, por isso que ele mijou para trás e pediu a régua aos Estados Unidos. Por isso que o Lula apareceu dizendo, eu não falei isso. Eles que interpretaram. O Lula disse que não disse o que disse. Exatamente isso é o grande problema. O Lula disse que não disse o que disse. É isso aí. Mas o Lula, o mais engraçado aqui, é que nós estávamos proibidos de conectar o bandido do Lula com o Baduro. Você não podia fazer isso. Porque a Suprema Corte, eles proibiram de você fazer isso. Você não podia associar o Lula aos ditadores. Que ele sempre foi amigo. Cara, o negócio ficou tão vagabundo que nós não podíamos mostrar quem Lula é. Não podia mostrar. Nós fomos proibidos de mostrar quem Lula realmente era. E muitas pessoas, por isso, não votaram no Bolsonaro. Ou votaram em branco. Ou, em terminar, votaram no Lula. Porque eles realmente foram enganados. Porque não se podia mostrar quem o Lula realmente é. Isso é uma coisa séria. Séria que nós estamos vendo aqui. Vamos aqui, porque a gente tem assuntos muito importantes pra falar. Vamos chegar sobre os Estados Unidos, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. Mas temos algumas coisas pra mostrar antes pra vocês sobre isso aqui. Vamos a isso aqui. Olha só isso aqui, pessoal. Então, mais uma vez, o ditador Alexandre de Moraes, ele que disse... Olha o que o Alexandre de Moraes disse em 2017, né? A gente pode pegar aqui, pra você não falar que eu tô mentindo, pra dizer que é fake news. Olha o que o Alexandre de Moraes falou, né? O Alexandre de Moraes, o ditador Alexandre de Moraes, ele falou isso aqui em 2017. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Rapidinho, mostro pra vocês. Peraí, 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 peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o carecão? Peraí, peraí, peraí. Eu gosto de mostrar aqui isso aqui, porque aí não tem problema, né? Vocês vêm e pronto. Peraí, porque agora tá de sacanagem aqui comigo. Peraí, peraí. Tá em algum lugar aqui, porra. Onde é que tá? Tem tanta coisa aqui, rapaz, que eu não consegui encontrar. Pelo amor de Deus, é muita coisa. Peraí, vídeos, vamos lá. Segura aí, segura aí, onda, segura a onda aí. Aqui, ó, vamos lá. O que ele falou em 2017, né? De uma única pessoa. Nós teríamos uma... Peraí, peraí, peraí. Fala aí, Alexandre, fala. Imagina se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa. Nós teríamos uma ditadura do judiciário. Imagina se fosse de uma única pessoa. Imagina se nós tivéssemos um juiz na Suprema Corte que fizesse tudo sozinho. Imagina se nós tivéssemos um juiz na Suprema Corte que, ao invés de dar ouvido à PGR, ele simplesmente sai prendendo quem ele quiser. Imagina se nós tivéssemos um juiz na Suprema Corte que, ao invés de tomar uma decisão em plenário com todos os outros juízes, ele simplesmente manda prender, manda caçar, manda fazer revista, manda fazer tudo. Imagina se nós tivéssemos um juiz assim. Bom, é fácil de imaginar porque nós temos. E o nome dele é Alexandre Moraes. Ele faz o que ele quer fazer. E não importa. Então você vê. O que aconteceu com esses rapazes que foram presos? Mais uma ação da ditadora, da ditadoria que existe hoje no judiciário. Essas pessoas são acusadas de colaborar com o ato antidemocrático. Sendo que essas pessoas deram alimentos, comida para pessoas que estavam com fome. Isso que eles fizeram. Você agora é proibido doar comida. Porque se você doa comida para uma pessoa e essa pessoa faz merda, então o culpado é você. É como se você, por dar comida, você fez com que as pessoas fizessem merda. Quer dizer, é um absurdo. Mas no Brasil é isso aí. Nós temos um juiz que faz o que ele quiser. Mentiu para o povo com agressão na Itália. Mentiu. Nós todos estamos esperando até agora ver as imagens. A família dessas pessoas na Itália, que estavam na Itália, brigaram, discutiram. Foram. Quer dizer, a vida deles foi virada de cabeça para baixo. Porque eles chegaram no Brasil com a Polícia Federal, gestapo do Alexandre de Moraes, investigando essas famílias, entraram na casa, fizeram busca e apreensão, fizeram tudo isso por uma queixa. Um total abuso de autoridade que deveria, no mínimo, dar o impeachment do Alexandre de Moraes. No mínimo. Mas nós temos hoje a presidência do Senado, é um monobola, e a presidência da Câmara é outro monobola. Então nós temos dois monobolas que não fazem nada. Um não quer movimentar o impeachment do Lula e o outro não quer movimentar o impeachment do juiz da Suprema Corte. Um juiz da Suprema Corte, acabaram de falar agora, Fábio, fala para a gente sobre o impeachment do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele falou um montão de cagada, e a cagada do Gilmar Mendes foi basicamente dizer, condenar o presidente Bolsonaro. Um juiz não pode falar fora dos atos. Ele não pode. Um juiz que é juiz de verdade, no meu vídeo em inglês eu falei para o povo americano, que Eduardo Bolsonaro não falou, que não tem nenhum juiz na nossa Suprema Corte. São tudo advogados de porta, de cadeia, desqualificados, que foram colocados na Suprema Corte por causa de politicagem. É isso, o Brasil tem que saber a verdade. Nenhum dos 11 ali são qualificados. Eles não têm qualificação para ser juízes. Um foi o advogado pessoal do Lula, o outro era um amigo comunista do Lula. E nenhum deles, nenhum, nem o que o Bolsonaro escolheu são qualificados. Todos são desqualificados, todos. Não era para nenhum deles serem juízes ali. Eu falo isso em inglês para as pessoas aqui nos Estados Unidos entenderem quem são eles. Coisas que o Eduardo Bolsonaro não pode falar, e a gente fala. Porque eu moro nos Estados Unidos, eu não posso mais ir para o Brasil mesmo. Se eu for para o Brasil... Rapaz, se o português que fez três vídeos foi preso, imagina eu indo para o Brasil. Eu serei preso na mesma hora. Então, quem está nos Estados Unidos e fala a verdade abertamente, não pode mais ir para o Brasil. Esquece, esquece o Brasil. Então, a gente tem que falar mais. Tem que falar mais, entendeu? Já que esquecemos o Brasil mesmo, tem que falar mais. Mas a verdade é essa. Eles são desqualificados. Agora, o Gilmar Mendes falar fora da pauta é um crime, né? Deveria ser impeachment, sim. Mas nós temos leis brasileiras que é impossível você impeachment um juiz por ele ter falado algo dessa forma. Porque o juiz interpreta a lei. E como cada juiz interpreta de uma forma, então isso seria qualificado como um crime impossível. Porque é do juiz, prerrogativa do juiz, interpretar a lei. Então esse é um problema. Mas do Alexandre de Moraes é muito mais fácil do impeachment. Por quê? Porque ele cometeu, sim, um abuso de autoridade. Ele mandou os capangas dele da Polícia Federal fazer uma busca e apreensão porque havia uma queixa. Era uma queixa, mano. Imagina todo mundo ser investigado porque há uma queixa. Você xinga alguém e a Polícia Federal vai investigar a sua vida. Vai pegar o seu computador, revistar a sua casa, tudo para tentar encontrar crime. Então é isso que tem acontecido. Então é uma coisa assim ridícula que a gente vê hoje no Brasil. Mas tudo bem. Aqui, pessoal, bomba. Essa aqui é bombástica. Você agora senta, senta, porque você vai cair da cadeira. Senta, porque você vai cair da cadeira. Ó, manchete da Veja. Vou até aumentar aqui, porque essa aqui você vai cair da cadeira. Esse aqui agora você cai da cadeira. Porque isso aqui, ó, ó. Vou botar grande para você ver. Vamos lá. PF relata. Ação típica de organizações criminosas de Bolsonaro e aliado. Manchete da Veja. Vamos ler o que diz a manchete. A PF, PF que significa piada federal, tá? PF, piada federal. A piada federal informou o STF. O STF é um grupo de juízes desqualificados que temos no Brasil. Que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros investigados adotaram ação típica de organização criminosas. Ó, ao suprimir provas de atos ilícitos durante a investigação de golpe. Vamos entender. Depois de periciar celulares, os investigadores atestaram que o grupo investigado tomou cuidado de apagar o conteúdo de mensagens sensíveis. Ô, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Quer dizer que a piada federal... Vou tentar explicar para vocês isso aqui. Vou desenhar. Vou desenhar porque tem petista na live. Vou desenhar. O bom de petista é que você não consegue insultá-lo escrevendo porque não sabem ler. Olha só. Vou desenhar para o petista que está na live. Pegarão o telefone deles. Pegarão os computadores deles. Essa é a piada federal. Abriu o computador, olhou, 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 olhou e não encontrou nada. O que eles encontraram no telefone do Bolsonaro? Nada. O que encontraram no telefone dos amigos do Bolsonaro? Nada. Nada, 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 nada. Como não encontrou nada? E ficou feio para caramba para a polícia federal falar assim. Olha, Bolsonaro não tem crime. A gente não encontra porra nenhuma. Não tem nada que incriminie o cara. Não tem. Já investigamos Deus e o mundo e não encontramos nada para criminar o Bolsonaro. Não pode falar isso. Como é que a gente fala? O que a gente fala? Ah, sim. Tenho uma ideia. A gente diz que tinha, mas que foi apagado. Tinha. Tinha um crime. Mas eles apagaram. Eles fizeram igual criminosos, apagaram o crime. Aí eu pergunto para você. Como é que você sabe a porra que tinha se o negócio foi apagado? Desculpa o palavrão, mas dá raiva. Como que você sabe o conteúdo que foi apagado se foi apagado? Como que você sabe? Como que você sabe o conteúdo do meu telefone se o conteúdo está apagado? Não, mas é um conteúdo criminoso. Como é que você sabe que é criminoso? Se está apagado, como que alguém sabe que o conteúdo é criminoso? Como é possível isso? Ah, apagaram o conteúdo ilícito. Peraí, peraí. O conteúdo foi apagado? Foi. Você não tem como recuperar? Não. Então como é que o conteúdo que foi apagado, que você não sabe o que é, ele é ilícito? Não, é que... É que... É que é meu zovo. Claro que não tem nada. Se foi apagado, vocês não viram. Se vocês não viram, vocês não sabem se é ilícito. Eu apago uma porrada de coisa todo dia. E não tem nada ilícito no meu telefone. Eu apago porque está enchendo o meu telefone. Eu apago porque é coisa que eu não preciso ter no meu telefone. E não tem nada de ilícito. Mas o ponto não é esse. O ponto é como que é ilícito se está apagado. Como que você sabe que é ilícito? Se uma pessoa diz, ó, o Fábio tem uma mensagem ilícita, então ele tem que mostrar a mensagem para provar que é algo ilícito. Se algo ilícito está apagado, você não tem como saber que é ilícito. Você não... Então é o Brasil, cara. É o Brasil da brincadeira. É o Brasil da piada. É o Brasil que pensa que o povo é burro. É o Brasil que pensa que o povo não entende isso. Aí você vê a manchete. Olha a manchete. A manchete é assim de lascar, né? A manchete é de... Relatação típica de organização criminosa. Ué, organização criminosa apaga o quê? Apaga o quê? O que a organização criminosa apaga é recuperada. Por isso que você sabe que é criminoso. Se não for recuperado, não tem como saber que é perigoso. Ou criminoso. Ou o que quer que seja. Foi apagado. O que eles têm raiva é que Bolsonaro usava o que a gente chama de burn-a-phone. Quer dizer, o telefone do presidente Bolsonaro não tinha a cloud. Então o que tinha no telefone do Bolsonaro apagava, desaparecia. Mas por quê? O telefone dele era assim. Porque o Bolsonaro sabia que esses ratos de esgoto iriam pegar qualquer coisa ali para tentar criminalizá-lo. O Bolsonaro, pessoal, está sendo criminalizado por causa de uma baleia. Diga-se de passagem que a baleia não compareceu para dar o depoimento. Bolsonaro compareceu sozinho. Bolsonaro foi dar o depoimento. A piada federal perguntou se ele é um cis. Eu não sei que porra é essa de cis, nem quero saber. Eu não quero saber o que é cis. Qual o problema de perguntar se você é homem ou você é mulher? Não. Você é cis. Já começou a sacanagem. Aí a acusação é Bolsonaro contra a baleia. Porra, palavra do Bolsonaro contra a palavra da baleia. Não encontraram a baleia, Bolsonaro ganhou. A piada federal está investigando o Bolsonaro porque supostamente o Bolsonaro tinha um cartão de vacina falsificado, mano. Polícia federal. A gente lembra da polícia federal prendendo bandido, prendendo petista com dinheiro na cueca, prendendo petista por roubar dinheiro, fazendo lavagem de dinheiro, prendendo petista por fazer corrupção, investigando aí pessoas roubando merenda escolar, mensalão, petrolão, tudo isso. Agora nós temos a polícia federal investigando cartão de vacina. Baleia. Entendeu? Baleia. Figurinha de WhatsApp. Esse cara é um extremista. Ele colocou uma figurinha de WhatsApp. Esses empresários estão presos porque qual foi o crime do empresário? Ele doou água e comida. Caraca, mano. Água e comida. É o crime. Água e comida. É o crime. Então isso aí é coisa assim pra gente rir. É pra chegar assim, ó. Eles não têm crime. Eles já condenaram o Bolsonaro. O Bolsonaro, na cabeça desses juízes desqualificados, ele é condenado. O Bolsonaro já está condenado. Então o que eles precisam fazer? Eles precisam agora é fazer, encontrar algo para prendê-los. É só isso que eles precisam fazer. Então é mais que eles não encontram. Eles não conseguem encontrar nada. E se eles não conseguem encontrar nada, então o que acontece? O que acontece? Eles precisam inventar. Aí como é que é inventar? Como é que é inventar? Inventar é fazer essas coisas aí, ó. Então, inventar é fazer essas coisas aí. É uma invenção atrás da outra. É inacreditável. Inacreditável. É uma coisa assim de outro mundo. Outro mundo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem mais, tem mais. Isso aqui não é só isso, não. Hoje está cheio aqui. Não sei nem se a gente vai ter tempo. Não vai ser nem se a gente vai ter tempo. Mas o mais principal, a gente vai falar sobre a... Sobre... Vamos falar sobre o... A entrevista do Erdo Bolsonaro, né? Vai ser o principal de hoje aqui. Vamos lá. Olha isso aqui, pessoal. Eu mostrei para vocês isso aqui ontem. Eu mostrei isso aqui para vocês ontem. de uma rachadinha. Falamos sobre aqui, ó. STF racha ao julgar tema de interesse do Congresso. Eu acredito que existe uma luta de ego dentro disso aí. Hoje eu vi um vídeo do vampiro brasileiro ali. Você pode ver igualzinho o vampiro brasileiro. Ela atacando o Alexandre Moraes. Então a gente começa a ver um atacando o outro. Começa a ver algum tipo de racha ali dentro. Na minha opinião, é uma questão de ego. Cada um quer ter o ego maior do que o outro. E ficam brigando entre eles. Isso aqui a gente mostrou para você ontem. Aí hoje, eu estava lendo essa outra matéria aqui. Da desveja também. A desveja. Estava mostrando isso aqui. Vamos lá. Matéria da veja. Olha isso aqui, ó. Uma negociação ameaça o acordo de paz entre Lula e Arthur Lira. Então, você tem uma negociação que pode estar ameaçando. Após o seu discurso recheado de críticas ao governo da abertura dos trabalhos legislativos, o deputado Arthur Lira, comandante da Câmara, conversou pessoalmente com o presidente Lula. Eles zeraram a relação, segundo interlocutores de ambos, e selaram um acordo de paz, que se cumprido à risca, pode levar à aprovação de projetos importantes. Então, eles fizeram isso aqui, né? Um acordo de paz. Mas, esse acordo de paz com o bandido já se rompeu. Então, agora, ameaça esse acordo de paz. Pessoal, na minha opinião sobre isso aqui, ela é bem simples. O Lula não tem o Congresso no bolso. É o Congresso que tem o Lula no bolso. Não é o Lula que manda no Congresso. É o Congresso que manda no Lula. O Lula agora está na mão deles. Porque depois das 140 assinaturas para o impeachment, o Lula está cagando de medo e ele tem que ser uma cadelinha e respeitar tudo o que o Lira quiser. Alguém falou ontem comigo sobre a ex-mulher do Lira. Eu dei uma lida sobre o caso da ex-mulher do Lira. Vi vários vídeos da ex-mulher do Lira. A gente pode até mostrar alguns pedaços aqui para você. O que eu li, né? Só para você ter uma ideia do que ela fala. A ex-mulher do Lira, né? Que, supostamente... Deixa eu ver aqui. Eu tenho um vídeo dela todo aqui falando. Peraí, 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 peraí. Vou botar rapidinho, porque eu não vou mostrar o vídeo para você. Porque alguém falou aqui e sempre quando alguém fala alguma coisa eu tento mostrar para ela o que está acontecendo, né? Peraí, peraí. Cadê a mulher aqui, rapaz? Eu tenho a mulher em algum lugar aqui. Bom. Ela está aqui em vários lugares. Rapidinho, só escuta só, pessoal. ...do Arculira, que vive espalhando em verdade o meu respeito até hoje. Só que agora eu resolvi falar, porque eu não aguento mais. Porque se vocês tiverem a noção de quem é esse crápula que eu cansei de ficar calada, de ser injustiçada, de ser tido como usurpadora, vigarista profissional, como ele me chamou já. Vigarista é ele. Então, alguém falou, Fábio, fala um pouco da ex-mulher do Arthur Lira. Pessoal, a gente não pode nem falar do caso da ex-mulher do Arthur Lira porque já foi julgado. O caso já foi julgado e a justiça deu a vitória ao Lira. Então, tudo isso do caso, que é um caso de mais de um ano atrás, isso não é novo, tá? Isso aí tem mais de um ano e, na verdade, o problema mesmo, tem mais de 10 anos, que é o problema. Só que a ex-mulher do Lira começou a falar isso um ano atrás. Só que eles foram na justiça e o Lira ganhou. Como? Não sei. Eu não tô dizendo que ela tá mentindo, eu tô falando a verdade. Eu tô dizendo que, como foi um caso já decidido pela justiça, você não deveria fazer vídeo sobre isso, né? Porque o caso já foi decidido na justiça. E é uma ex-mulher. E a gente não pode se eleviando no nosso canal. Ex-marido e ex-mulher, eles têm algum tipo de problema com um ex. Então, a gente tem que ter muito cuidado em falar dessa forma. Nosso canal é um canal que a gente preza aqui com coerência. Então, coerência é importante. Então, vamos lá, o ponto principal aqui da nossa live pra gente entender aqui. O ponto principal e você vai ver o medo. Eu vou mostrar aqui pra você e depois eu vou ler de uma forma. Eu quero mostrar pra você primeiro a... Eu quero mostrar o que a Veja colocou aqui, cara. Olha só, pessoal. Olha o que a Veja colocou aqui. Aí você vai começar a entender o medo do sistema. Olha isso. Olha a foto. Olha a foto do Trump. tem essa... Olha aqui, ó. O mundo de Trump. Aí você tem, ó. Trump ganha força na corrida eleitoral dos Estados Unidos e põe o mundo em suspense. O ex-presidente americano prepara uma volta triunfal que, se acontecer, terá consequências ainda imprevisíveis para a democracia dos Estados Unidos e para as relações com países como o Brasil. Olha o desespero. Olha o pavor. Muitas pessoas acham... Vamos entrar agora no vídeo do Eduardo Bolsonaro e o Taka Carson. E a gente vai... Eu vou cortar o vídeo. A gente vai debater o vídeo. Vocês já devem ter assistido o vídeo. Então não precisa assistir o vídeo todo. porque o que a gente precisa agora é analisar o vídeo. Deixa eu ver qual que é em português aqui. Pera aí. Tem um que é em português. Fomos ao Brasil para cobrir... Ah, esse aqui, ó. Esse aqui é em português. Olha só isso aqui. Olha isso, pessoal. Opa, já fiz besteira. Menos de dois anos fomos ao Brasil para cobrir a eleição presidencial. O incumbente, presidente Jair Bolsonaro, disputava contra um ex-presidente condenado e ligado ao governo da China, Lula. Ao perambular pelo país e visitar suas grandes cidades, percebia-se que, se Lula vencesse, rapidamente o lugar se tornaria um Estado policial. As pessoas vão para a cadeia. A democracia acabará. A mídia não poderá relatar honesta e abertamente. E o governo... Cara, isso aqui, pessoal, foi o preensentimento que ele teve. Quando o Tucker Carlson foi ao Brasil e ele viu o que acontecia, ele sentiu que, se o bandido vencesse as eleições, o Brasil se tornaria um Estado policialesco. Ou seja, isso aí, não tem mais democracia, não seria mais um país livre. Cara, ele acertou 100%. É exatamente o que aconteceu com o Brasil. É exatamente isso. O Brasil, hoje, é isso. Não é mais uma ditadura. A mim, não é mais uma democracia. É uma ditadura. E o mais interessante é que, nessa entrevista, você tem o Eduardo Bolsonaro, você tem o Paulo Figueiredo. Os dois que estão fazendo um excelente trabalho. O problema aqui é o seguinte, isso aqui, eu, tá? O inglês do Eduardo Bolsonaro é o inglês de uma pessoa que mora no Brasil. Então, não é um inglês tão bom. Mas, para alguém que mora no Brasil, é um bom inglês. É um bom inglês. O inglês do Paulo Figueiredo é perfeito. Melhor do que o meu. O meu inglês, eu tenho o sotaque de bêbado. O negocio brinca comigo, fala, Fábio, que sotaque é esse que tem? Eu tenho o sotaque de bêbado. A minha vida toda, eu trabalhei em gerência de restaurante, hotel, clube. Então, eu sempre aprendi inglês, com bêbado, né? Eu não tenho o sotaque de bêbado. Eu sempre aprendi. Eu acho que o Lula seria um bom cliente meu, né? Porque o cachaceiro ia me dar muita força. Então, o que acontece? O inglês do Paulo Figueiredo é muito bom. O inglês do Eduardo é bom para quem mora no Brasil. Mas não é um bom inglês. Só que o problema é o seguinte. Por isso que eu tô começando a fazer vídeos em inglês e falando o que o Eduardo não pode falar. O Eduardo, ele teve limitações. o Paulo Figueiredo poderia falar mais, o Eduardo não. As perguntas que foram feitas, por exemplo, sobre as eleições, sobre a picadinha, o Eduardo respondesse de forma errada, ele já chegaria no Brasil algemado. Você sabe disso. Então, o Eduardo Bolsonaro, ele teve muito cuidado no que ele podia e não podia falar. Então, existe no Brasil, existem as pessoas que lutam pelo Brasil, só que existem entre elas os imediatistas. O imediatista é um grande problema que nós temos dentro da nossa direita. É um grande problema da ala bolsonarista. Vários canais que surgiram no Brasil, eles começaram a falar para essas pessoas. A direita do Brasil, ela apareceu do nada, apareceu com Bolsonaro. Nós tínhamos um Brasil que era 100% esquerda. A direita se escondia, o Brasil era 100% esquerda. E, de repente, esse fenômeno Bolsonaro apareceu e a direita apareceu. As pessoas com fome da política, as pessoas começaram a ir em grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, YouTube, e, infelizmente, muitas pessoas se aproveitando e falaram um monte de cagada, um monte de asneira. E essas pessoas aprenderam um montão de coisas erradas. Por exemplo, se tornaram imediatista. Eram as lives dos 72 horas. Tic-tac, tic-tac, 72 horas, tudo vai cair. 24 horas. Cara, eu via vídeos assim que dava por centenas de milhares de pessoas. Porque essas pessoas pensando que, de alguma forma, estavam ajudando ou sei lá que desgraças eles pensavam, eles botavam esse negócio de 72 horas, 72 horas vai chegar, o Bolsonaro vai voltar, Lula vai cair, isso vai acontecer, 72 horas, 72 horas, tic-tac, tic-tac, 72 horas. Então, isso criou uma mentalidade imediatista que não serve para nada. Para nada. Então, o que acontece? Esses imediatistas que são bolsonaristas, eles deveriam mudar. entender de uma vez por todas que nada vai acontecer da noite para o dia. Nada. Então, tudo o que é feito em pró do Brasil, os imediatistas só criticam. Ah, o Eduardo Bolsonaro foi conversar com o Taca Castro. Isso não serve para nada. Isso não serve para nada. Ó, fizemos a manifestação no dia 20. Já passou quase sete dias, não serviu para nada. Não serviu para nada. São os imediatistas. Para eles, eles, nunca nada vai servir. Porque a cabeça do imediatista é, a gente tem uma manifestação no dia 25, a gente acorda no dia 26 e o Brasil mudou. O Brasil mudou. A entrevista do Eduardo Bolsonaro com o Taca é na segunda-feira, na terça o Lula foi preso. Então, eles vivem no mundo do Nárnia, literalmente. vocês têm que sair disso. Vocês têm que botar na sua cabeça que para resolver o Brasil é médio a longo prazo. Então, tudo que é sendo feito pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Paulo Figueiredo, isso é de médio a longo prazo. por que a Veja está desesperada? Por que a Veja está dizendo meu Deus do céu, se o Trump ganha, a gente está ferrado? Se o Trump ganha, o mundo vai ficar ferrado? Até mesmo o Brasil. Por que a Veja está dizendo isso? Coisas que eu venho falando já tem algum tempo. Por que a esquerda brasileira está desesperada? A esquerda brasileira, quando viu entrevista com o Takakarshan, a esquerda está dizendo, ué, nós somos democracia, nós somos democracia sim, eles estão defendendo o ponto que nós somos democracia, porque o ponto foi mostrado e comprovado que nós não somos mais uma democracia. Por que que eles estão tão preocupados? É porque funciona sim. Ah, Fábio, mas o Takakarshan não tem uma popularidade brasileira, mas aí que está, eu, você, a gente está falando com os brasileiros. O meu vídeo em inglês é para os americanos, para os ingleses. O vídeo do Takakar ali não foi para os brasileiros. O Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, não precisa vir para os Estados Unidos para falar com o povo brasileiro. Para falar com o povo brasileiro, é só fazer live que ele faz. Então, vem os Estados Unidos para mostrar ao mundo que o Brasil é uma ditadoria. Aí você fala, mas peraí, Fábio, o que que isso vai ajudar o Brasil? Ué, o governo Biden interviu a a CIA interviu. Como é que foi essa interferência? Eu, depois a gente pode fazer uma live sobre isso, eu não vejo da mesma forma que muitos brasileiros vêem como se o Estados Unidos fez o Lula ganhar. O Estados Unidos, na minha opinião, não foi que fez o Lula ganhar. os Estados Unidos, eles estavam dizendo que é o seguinte, ó, se houver algum tipo de coisa, nós estamos vendo. Então, a intervenção dos Estados Unidos era outra coisa que a gente pode falar depois. Mas o Trump ganhando, você sabe que tem senadores republicanos causando sanções ao Brasil, tem deputados republicanos querendo sanções ao Brasil, então existe nos Estados Unidos hoje vários questionamentos contra o Brasil. Mas, Fábio, se causar sanções ao Brasil, vai ser ruim para o Brasil. Mas, infelizmente, tem que piorar para melhorar. Se não piora, não melhora. Esse que é o problema. Nós estamos numa sinuca de bico. Por quê? Porque se o mundo não olhar para o Brasil e ver que o Brasil é hoje uma semi-ditadura, o Brasil pode virar uma ditadura total. Nós não temos muito tempo. O Brasil pode se tornar uma ditadura. Acabou. Nesse momento, tem volta. Por exemplo, muitas pessoas brinham comigo, Fábio, não, mas como é que o processo político vai mudar o Brasil? Porque o Brasil é uma semi-ditadura, então o processo político ainda consegue mudar. Agora, Rússia não tem como mudar. A Coreia do Norte não tem como mudar. Venezuela não tem como mudar. Nicarágua não tem como mudar. Eles já estão na total ditadura. Quando a ditadura é plena, não tem mais como mudar na democracia. Democracia não muda uma ditadura. Ditadura muda com guerra. Então, o Brasil, nesse momento, é uma semi-ditadura. E, por isso, nós precisamos mostrar ao mundo o que está acontecendo. por isso que eles estão desesperados, porque o Trump pode ganhar a qualquer momento. Então, a matéria aqui, eu vou dar um pouquinho dela para você, sobre o presidente Donald Trump. Para você entender o desespero da esquerda brasileira e essa entrevista, o presidente Donald Trump com certeza assistiu. Então, você começa a entender. E se ele voltar com eventual vitória de Trump, pode chacoalhar o mundo. Pelo tanto que suas falas repercutem, pelo barulho de suas vitórias nas primárias e pelo grau zero de empolgação em torno de seu adversário, a impressão de que se tem hoje em dia é que Donald Trump voltará à Casa Branca nas eleições de 5 de novembro. Na frieza dos números, a vitória não é tão certa assim. As últimas pesquisas mostram o empresário bilionário que virou político com 43% das intenções de voto contra 42% de seu virtual rival, o presidente Joe Biden. Trump sobressai com força e estardalhaço ao demonstrar controle total do Partido Republicano na marcha eleitoral, tendo se livrado logo no início do processo de todos os demais pré-candidatos menos um, a ex-governadora Nikki Haley. o imbatível ex-presidente segue galvanizando multidãos em torno do que define como a batalha final para salvar o país. Vamos olhar direto nos olhos de Biden e vamos dizer Joe, você destruiu o país e está demitido. Provocou-se recentemente invocando o bordão de quanto apresentava o reality show o aprendiz é o teatro sem dúvida mas com o tamanho potencial de virar realidade que em toda parte já se notam arranjos até ações concretas antecipação à estreia de Donald Trump parte 2 e à carga de transtornos que isso pode ocorrer. Então aqui você vê essa é uma pesquisa que eles botaram 43% 42% mas você sabe que isso aqui não é nada as pesquisas elas têm que ser feitas nos estados e quando a gente faz as pesquisas nos estados o Trump está muito mais à frente do que se parece então isso é importante para a gente entender o que está acontecendo nesse nosso Brasil essa é a importância vamos ver aqui peraí 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 então vamos lá então o presidente Donald Trump pessoal tudo indica que ele está ganhando essas eleições todo dia que ele vai ganhar as eleições e aquela coisa Fábio então se o Trump ganha as eleições vai ser um toque de mágica o Trump ganha no dia 5 no dia 6 o Brasil muda não é isso pessoal não é isso não é isso vocês nós temos que sair do mediatismo entendeu e entender o jogo político por isso que você está nesse canal para você entender isso então o Trump ganhando aí muitas cartas estão na mesa o Trump tem o problema da Ucrânia e da Rússia o Trump tem o problema de Hamas o grupo que apoia Lula e Israel e o Trump tem um problema que é o Brasil o Brasil é o país mais importante nas Américas depois dos Estados Unidos o Brasil o mais importante e os Estados Unidos não vai deixar que o Brasil vire uma China então nós veremos ações nós veremos o Trump bater de frente com Lula e isso é importante isso é importante para a gente ver e a gente vai ter probabilidade de sanções a gente vai ter muita coisa e o melhor de tudo não vai ter intervenção dos Estados Unidos em pró Lula isso é o mais importante porque quem vai ganhar no Brasil somos nós brasileiros Deus abençoe você que você tem um dia maravilhoso vejo você no próximo vídeo e também às 15 horas lá no outro canal vou botar o link ali no primeiro comentário tchau tchau Deus abençoe vocês